O Zé Veigas Ora boas pessoal, estamos aqui com o Zé Veigas O homem que ontem ganhou uma Giant Card Não foi da Gazelle, infelizmente E hoje fez 2º lugar Num torneio extravagância Muito bom, muitos parabéns Veiga, está tudo? Está tudo em ordem, não ia dizer contigo Impecável, não comeste então? Não, não comi E foram 2 dias, 4, sem comer Estes torneios são sempre assim E tu fizeste top de quê? Por isso, no dia 24 Era para jogar o Giant Card Com os espanhóis No entanto, eles não tinham um pessoal suficiente E juntaram-nos aos nórdicos Foi um mashup entre nórdicos e espanhóis Em que eu fiquei em primeiro E ganhei a Giant Card, o Poplar, por esperidade E hoje Tivemos o extravagância Apenas com os nossos companheiros espanhóis E fiquei em segundo Porque foi goloso Foste goloso? Foi goloso Quiseste comer o pudim todo sozinho Porque foi muito triste Contei Então e jogaste o quê? Eu joguei de uma forma Uma forma diferente Envoque de Shadow Dogmatica Acho que é Na minha opinião É o segundo melhor deck do formato Sendo o melhor deck Dragon Link Só que eu não tenho Cérebro suficiente Para jogar com esse deck Por acaso sofro da mesma doença? É, mas No teu caso aí dá Estava em vista Estava em vista Então mostra aí a tua decklist Primeiro ponto Jogaste 40 cartas, certo? 40 cartas Ah, ok 41 Na minha opinião Começo a brincar Por muito ridículo Por isso A primeira carta é esta Essa é boa É uma recente Está bem visto Também usou esse 3 cópias Do Alistair efeito Um no-brainer Eu vi louco O gajo tinha a gazela Da mesma cor de sleeves É pá Vocês vejam bem isto Não há dúvida nenhuma Que o Purgatório fez Jogo Sempre É Neste caso Nesta build O Purgatório não foi jogado Porque há mil e uma formas De usar até cá Com este deck É um deck Que realmente Beneficia Bons jogadores E eu senti Sempre que eu fiz uma missplay Acabou por-me gostar do jogo Não o medes Exatamente Vira só Vira só as cartas Para nós Para vermos melhor Ok Deixa-me então fazer assim Por isso 3 cópias De um Alistair Super Inglês mesmo Agora isto Dos Beasts Involve É só Dos Shadows Duas Wendy Dois Clamata Um Beast Um Hedgehog Uma Ariel E um Dragon O porquê De dois Clamatas Eu acho que é importante Mais para o grind E é bom abrir com um Quando abrimos A Nadear Servant Na minha opinião É Engage 2021 Para quem não jogou Neste remate Uma questão Não jogaste o novo Shadow O que sai na Ghost Não joguei Porque não tive acesso Que eu acho Que por acaso A carta é bastante boa Só que Uma coisa Que eu tenho reparado Bastante O match-up Mais Mais jogado É Dragon Link E eles acabam Muito Por ter o Seal O que faz Conquista de All Fusion Muitas das vezes De Fizzle Tributando para custo O próprio Seal Porque eu sou bom em Apo Com Super Poli Em todos os jogos Mas eu sem dúvida Alguma que jogava com ele Acho que é uma carta Bastante boa E não só É um atributo diferente O que ajuda a fazer Apoca lá Uma questão Visto que jogaste Com oito Com oito Shadows Eu por acaso Tenho um certo conhecimento Sobre esse deck Porque estive a testar Esse deck também Uma questão O que é que achaste O Dragon O Dragon é incrível Na minha opinião Principalmente para beitar Neste caso Contra Contra Dragon Link A Tiding Porque Se Dragon Link Já é forte Por si Ser Dragon Link Com uma vertente Quase de Altergeist Em que dá a bounce De uma É incrívelmente forte Pois Se Altergeist Era bom por isso Dragon Link Consegue ser melhor Certo Ok Então vamos por seguida A Ariel A Ariel Como é óbvio É incrível Banir 3 E não só Banir as nossas Também O que acontece Muitas vezes Levar de Lancia No Alicester O Alicester Fica no cemitério Morto E a Ariel Ajuda-nos Banindo no Alicester Para terem Invocation Live Isto é dos Chadols De seguida Tive que usar Um bocadinho de dinheiro Eu não gosto Mas Uma Eclésia E uma Flor O que toca Ao Package De Dogmática Na minha opinião Flor é mandatória Vai muitas vezes Para o jogo Não parece Mas o facto De ela ficar 3 mil É muito forte E negar Sem dar target Por acaso Eu não apanhei Muitos dragões Mas Pode aparecer Uma questão Não pensaste Só No Maximus Na minha opinião O Maximus Não é bom Por duas razões Se eu estiver a jogar Um Mirror Perco E É um brito Eu não precisei Nenhuma vez Do Maximus Ok É uma carta boa Mas não acho que faça O suficiente Para afastar No tempo Antraps Por incrível Que parece que só Joguei 5 Antraps Que não tinha espaço Para mais Joguei 3 As Que é o mais genérico Na minha opinião E 2 Fantasmãs O que é que achaste Do Fantasma? Incrível É um Saryuja Contra a Dragon Man Certo Eu sou da opinião Que o Saryuja É o melhor link Do jogo Por isso Um no-brainer Não jogar Com o Fantasma Só não consegui Arranjar o espaço Para o terceiro E também Houve muitas das vezes Que eu abri 2 destes na mão E eu prefiro abrir Com 2 As Do que abrigo Com 2 Fantasma Certo Porque este deck Simplesmente Vai tentar dar Grand O máximo possível E ganha Sempre com o trem Ora Agora para cartelinas Mais caras 3 Engage Servant Essa carta é Simplesmente Ridícula Essa carta é Completamente abusível É um fato É ridícula O facto De uma carta Me ir buscar A melhor trap Neste momento Do jogo Que é Shadow Skiza Sim E ainda poder Descartar um Shadow Para ativar o efeito Shadow Esta carta consegue ser Um mais 2 Mais 3 Constantemente Mais 3 não Mas um mais 2 Muito facilmente Alguma questão? Não, não Acho que aí Não há questão Esta aqui? Esta aí Passa bem Algo Que eu não estava A utilizar Mas eu sinto Que é muito importante Ter a Leicester É jogar As 3 Meltdown Jogar 2 Invocation E jogar a Terraforming Para ir buscar A Meltdown Perde mais Para o Droll Mas eu prefiro Perder para a Droll Do que não Ver o A Leicester Certo Agora de cartas De Shadow Jogo 3 Shadow Fusion E Uma L Shadow Fusion Ok E até aí Também é normal Eu não estava Estava a jogar com isto Mas eu sinto Que isto é super importante Não, estavas a usar? Não estava a utilizar Não, estava a jogar isto de Side De Side De Side Para jogar Neste caso Caso eu fosse primeiro Jogar à volta Da Twin Twisters Ou eventualmente Da Cosmic Auxenar A Skizem A Skizem Apesar de tudo Pode ser destruída E não resolve Esta aqui Acaba 100% E ele vai levar Para o Wind Uma carta Que nunca devia ter ido Para 3 Super Paul Sim, esta carta é um bocado Desenar Por isso Em termos de cartas Para já é tudo muito Igual Às outras listas Não muda muito A única tech Que eu decidi jogar Neste fim de semana Foi 3 Cosmic Segue mais No meio Porquê? Mirror Match Dragon Link Impressionantemente Dragon Link Querias bater a track E Frank Kids Exatamente Tidying é muito forte E o facto de ela ficar Num cemitério E depois gerar Mais um Extended Ela simplesmente Tem que ser do campo E isto É onde solte A tida Sério? Sim, quando vais em primeiro Consegues dar isso ao field Portanto isso não é propriamente morto Em primeiro é incrível E em segundo é incrível Eu adorei esta carta Foi das melhores coisas Que eu fiz nesta tech E não ótimo Agora das traves A melhor trapo do jogo Neste momento A seguir à Ice Dragon's Prison Que não tem Uma resh E uma punishment Ora bem O que é que achaste da resh? Eu por acaso não jogo resh Incrível Ou se eu Abrir bem demais Não é? O facto de eu Poder mandar isto Pelo sequo a mata E no mesmo turno Ativar o efeito Do visto Para comprar duas E descartar uma Não só me pode ajudar A ver cartas Como a Nadir Servant Ou eventualmente Mais disrupções Isto chega mais no game Ou seja Pós side Game 3 ou game 2 Mas no game 1 Isto também é muito bom Ou seja Nunca fizeste side out Fazia Fazia As cartas As cartas que eu mais Fiz side Era um sequo a mata Uma El Shadol E esta Para ir em segundo Basicamente Para ir em segundo A El Shadol Não vai fazer nada E a sequo a mata É um brilho Passavas então com dias em segundo Passavas a jogar só Com 7 Shadol Sim Ou então tirava outro Neste caso o Dragon Caso eu não estivesse a jogar Com decks 4 decks Neste caso Que tivessem background E todos os decks Neste formato Utilizam pelo menos Espuma A duas background Certo Em termos do Extra Links Joguei um Anaconda Ok Um Gratati Certo E uma Artemis Certo Até aí também é tudo normal Super standout Joguei duas Construct Com a Art Horrible Duas Apocalone Estou conseguindo muito bem Duas Apocalone E duas Window Não sentiste falta Da terceira Construtora? Não É uma carta que Para ser sincero Eu não a fiz assim Tantas vezes Quanto ao que pensava Na minha opinião O melhor fusão de Shadow Para além do Window Que é um dos melhores Flaviguetes do jogo É Apocalone O facto dela poder negar Algo para sempre E o facto de Quando ela vai para o cemitério Aciona uma E descarto uma Quer do Krayber Quer do deck Simplesmente fantástico Certo Certo E este para os Shadow Dozenval Jogar dois Macaba Com o Raijin Com o Agoides O que é que achaste do Raijin? Chegaste a fazer o Raijin? Cheguei a fazer o Raijin Inúmeras vezes Inúmeras vezes No Mirror Match Que eu joguei um E fiz o Raijin Ainda algumas vezes Para parar a própria Winda dele E por incrível que pareça Contra Branquitos Sim, contra Branquitos É muito bom Normal Summon Não pegaste a baixo E ele está quieto Não, eu dei-lhe Super Polly Ou Battley Ah, eu me sei Por incrível que pareça Mas disseste o que és melhor Do que é normal Abrir a Leicester Super Polly Foi fantástico Mas ele também não jogou lá muito bem E as últimas duas cartas Jogo uma carta Que o pessoal não joga muito Mas eu acho fantástico Que é O target da Super Polly Sarvin Venner Exatamente E uma NPC Portausa da Nádio Exatamente Muito bom Passando Passando para o SideEck Uma questão Aí tu mudavas aí alguma coisa No extra ou no ano? Eu não mudava nada De nada De nada De nada De nada Eu achei fantástico Por incrível que pareça Eu sou logo a primeira pessoa A dizer que quero mudar tudo No deck E eu não Mudei Certo Tu neste No extravagância Tu perdeste um jogo Ou empataste? Eu perdi Um jogo Eu no Giant Card Empatei um jogo Porque o meu oponente Apesar de tudo Estava a jogar um bocado mais lento Ele percebeu que era tempo Óbvio que não foi estúpido E deixou-me passar Para eu matar Porque eu tinha game on board Tinha fusões Tinha um Alistar na mão Tinha a location Tinha duas Tinha duas Envocation Para resolver Na verdade E no extravagância Perdi Por ser goloso Tinha uma Winda No campo E ele Estávamos no grind E acabou por ele não ter nada Tinha só uma aceitada Eu tinha uma Winda Eu do draw Vejo uma as E eu tinha a esquiza No cemitério Então eu pensei Bom Para jogar à volta Eventualmente De Droplas Caso ele me tente Bater na Winda Vou dar normal Semanax Vou fazer uma Anaconda Efeito da Winda Para me adicionar A esquiza Levei Bell E depois andámos 3 turnos A passar um para o outro Até que ele viu O Golden Lord E uma Trap Só tinhas que dizer Ataco Só tinha que dizer Ataco Regulou-se Bates Sai deck 3 Nibis 3 Dark Color No More Vamos parar aí O que é que achaste Dessa carta Dark Color No More Nesse deck Essencial Tu não tens Purgatório Eu não tenho Purgatório Então ele faz O campo todo Dragon Link Tu dás isso E depois Dois bichos em campo Tento estabelecer O meu campo Tento bater Anaconda Torno o teu bicho dark Super Poli Limpei-lhe o campo todo Tu és é muito bom Tens que abrir Com essa Com Super Poli E com bichos Não Não precisas de abrir Super Poli Porque Anaconda É uma Super Poli Dois bichos São uma Super Poli Ou seja Tens de ter A Lyser E uma maneira De pôr outro bicho Em cima da mesa Exatamente O que não é difícil Temos inúmeras palavras Sim Ok Certo Também gostaste Principalmente Gostaste dos 3 Nibis Principalmente com a Ress Sim Aí nesse caso Tens a Ress Gostaste dos 3 Nibis Adorei É a única carta Do Merced É que não teve Assim tanto impacto Mas quando teve Fez o que tinha A Ress Ok O facto do Fantasmarie Comprar 4 Eu ver Eu consegui ver Neste caso Uma Dark Puller E um Nibis Fez o outro Sim Sem dúvida nha Ok Outras 3 Evenly Match Para Rogue Frank Kids E até o Mirror Match E até o Mirror Match Epa Essa carta faz-me confusão Porquê? Eu não gosto de jogar Evely Match Num deck Que leva filhos O Edgar tem a opinião Que ele quer Evely Match Para o primeiro turno Mas eu posso não ver Evely Match No primeiro turno Se a compro depois Aquilo parece-me ser mal Então Aí é que entra Uma tech Que eu gostava De ter tido Mas não tive acesso Que era um Golden Lord Um só Assim se eu abrisse cartas Como estas Que não são necessárias De efeito do Lord Cemitério O Lord para a mão Entra Olha Eu vou deixar aqui Uma cena aqui neste vídeo Assim até porreira Tu já sabias A semana passada Que ias jogar este turno Eita Então Tipo Tu sabes que eu tenho Lord Tu não sabes? É Epá Mandas-me uma mensagem Oh Neves Epá Empresta-me isto Para eu jogar o Starbaganza Que eu depois de bulbo Ok Bueno Mas esquecem Me lembrei Epá Tipo Eu fico Fodido Quando vocês me dizem Epá Eu fui jogar um drone lá fora Eu não tinha cartas E eu fiz Eu fiquei com 4 Lords ali Parados Eu tenho 6 Lords 2 deles tenho impostados E tenho ali 4 numa capa Pronto Estão ali Estão porreiros Eu sou sincero Eu era para ter ido buscar Drolls A casa do monstro Que vive aqui ao lado E não foi O Droll eu acho que tinha sido melhor Que Nibiru Na minha opinião Mas Não é que tenha feito muito Porque o Dragon Link Se tu fores a ver Em todos os jogos Eu não perdi nenhum Tu não vais buscar Tu não vais buscar Evenly Match Com Dragon Link Claro que não Mas Evenly Match Nem pensei Evenly Match é para Prank Kids Neste caso Um Mirror Para coisas random Que eventualmente Apanhasse de Backroll Sim É mais para as primeiras rondas Depois acaba por ser Um bocadinho mais fraca Mas mesmo assim É um blowout Sim 3 de uma carta Que o Moça disse Para não jogar Mas eu sou teimoso E valeu a pena Por isso 1 0 para mim 3 Dare can be only one Epá Esse deck Representa tudo aquilo Que aquela gazela adora É Winda E só pode haver um Ela está tão triste Em ver este deck Profile O que é que achaste Dare can be only one Fantástico Jogaste e contra isso Normal summon Normal summon Do primeiro dragão Chain Dare can be only one Ganhei É tão imbisto Tão simples quanto isso A Callstruck É uma Fairy A Winda É um Spellcaster Ok que a Winda Pode pegar um bocadinho mais As coisas Por causa do Alicester Mas Sim Mas a Macaba A Macaba também É uma Machine Portanto aí consegue Circular sempre as coisas Exatamente Nem que depois Desde Link of the Winda E outro bispo a fazer as mana Quando é que é um plant Então pode estar sempre A jogar com os tipos Esta carta é um no-brainer Neste deck Não jogou a main Porque decidi jogar Os Cosmix e Plant Se não tinham jogado isto E Cosmix e Plant Foi bem melhor que isto também Tinha por lá E 3 judgment úteis Para ver se elas colam na mão Foi a única carta Que eu não vi Basicamente Acho que só a vi uma vez E eu ia perguntar O que é que linhas achar Dessa carta Portanto aí Se for bom Neste caso Porque Qual é que é A minha teoria no side deck Sempre a entrar e sair Entre as cartas Constantemente Dragões Ir em segundo Andron 6 Dragões Ir em primeiro Andron 6 Tu estavas a dizer que tiravas sempre O Squamata A Trap E o E a El Shadol A El Shadol Mas se fores em primeiro Deixas a El Shadol Se fores em primeiro Deixo a El Shadol A tu e tiras o que? Isso Tiro os fantasmas E tiro uma Uma night Porque a night em primeiro É horrível A night Qual é que é a night? A flor de li Ah Certo A flor de li Sai Sai os dois fantasmas E entram Saem Neste caso O Squamata Eventualmente a res Para ir em primeiro Neste caso Eles voltam a entrar E o que é que eu faço? Aí Dependendo também Da build de Dragon Link Acabam por sair os Cosmics Entendes? Depois quando vais em primeiro A tua ideia É bater Bater a Winda E ter uma maneira De defender a Winda É protect Da Winda E tentar jogar Neste caso Com estas Floodgate Esta carta foi fantástica Levei uma vez Red Reboot Nisto contra Dragon Link Pensei que ia perder Mas por alguma razão Ele decidiu-me Dar-me Uma dogmática panisma E ele fez o Levei Anir Partiu-me um bicho Atacou com o Levei Anir E depois tributou o Levei Anir Para um Sloth E eu perguntei-lhe O que é que ele estava a fazer Da vida dele Porque Depois eu dei Punishment Parti-lhe o Sloth E tipo flu Primeiro ponto O Levei Anir Se ativar efeito Não pode atacar E mano Tanto bem Ainda por cima Foi um mitrado Eu não sei ler cartas Se eu não sei ler cartas E consigo topar O pessoal também consegue E esse Levei Anir É muito bom Comparte duas e ataca Que luxo Sou mau Então bate Essa justificação é boa Então também no site Também não mudavas nada Não mudava Não mudava Nada no deck A única coisa A única carta Que podia eventualmente Entrar É o pote da prosperidade Mas não só ele é caro Como também Na minha opinião O extra deck É muito importante Não vale a pena tirar Nada de lá Só aqui um parênteses Estavam ali dois potes Que ninguém na minha equipa Está a usar Mas estão ali Quando precisar Pede Muito mais Para jogar um torneio destes Gosto de ser humilde Jogar com as minhas cartas Mas pode assim Eu também gosto Jogar com as minhas cartas Nos locales Estou a cagar Jogo com aquilo Aliás Tenho aquela filosofia Que eu jogo com aquilo De superar Mas Mas num torneio destes Não Num torneio destes Um gajo vai para ganhar É um investimento maior Estás a queimar A tua cabecinha toda Porque isto queima Completamente a cabeça A alguém Um europeu Um nacional Já acabas a cabeça A um gajo É um facto E a pressão Quanto mais vamos ganhando Mais a pressão Vai aumentando Eu se tiver que pedir Alguma coisa Peço E isto estou-te a dizer A ti Especificamente Precisares dar alguma coisa A pé Eu nunca dizia que não Eu sei Logo o paizinho Exatamente Estas minhas boas feitas São sempre coisas Não mas Para concluir Acho que o deck Foi fantástico Gostaste tudo É um deck Gostei Gostei E acho que é um deck Na minha opinião Muito difícil de pilotar Porque depende sempre Das ações do meu oponente E eu me senti sempre Tal como disse no início Sempre que fiz uma missplay Prejudiquei-me por isso Sem dúvida alguma Levei por tabela Ou seja Sempre que jogava mal E como é óbvio Jogo mal O próprio deck Te castigava Exatamente Por um lado É muito bom Conseguir sentir isso Isso quer dizer Que estamos a evoluir Mas abri-me Mas também a parte boa Também deste deck É que eu senti Que ele foi bastante fiel Que eu abri-me Que nem um show Imensas vezes Para isso É assim Tu tens uma coisa No teu sideboard Em específico Que eu gosto bastante É que tu tens Um side muito consistente Tu não tens aquela história De uma daquelas Duas daquelas Uma da outra Eu tenho uma opinião Que para um torneio grande Há duas maneiras De construir um sideboard A primeira é como tu fizeste Que é tipo Três de cada E a segunda É por exemplo Ter duas cópias no main E a terceira no side Ou seja A menos que a carta Deja restrita a um Ter uma carta Random E atenção Eu nos locals faço isso N vezes O Edgar dá um carro na cabeça Após isso Eu gosto Eu levo uma de cada É tipo Aquela calhar Logo se vê Sim Em casos locais É óbvio Até para treinar E ver escola Agora Em torneios grandes Eu acho que consistência É um fato A consistência E por daí A minha primeira pergunta Foi Quantas cartas É que estavas a usar Porque eu tenho a opinião Que 41 Apá Não é a mesma coisa Não é Não é Não é E eu tinha Comigo o fantasma Quando eu estava a fazer a lista Eu disse Não Está a 41 Eu vou tirar um fantasma Eu não vou tirar mais E tirei Foi fantástico Vi sempre o fantasma Quando precisava Quando precisava Ele comprava-me Quatro cartas E eu vi Acho que Os blowouts Porque Como nós sabemos O pessoal só quer jogar Dragon Link Quer fazer bordas bonitas E acaba por levar Com o Super Paul E por não respeitar O deck dos outros É justo É bastante justo E vão ao vento de torno dele Para não se armarem parvo Mas isso é porque Ninguém o manda Tentar anular quatro cartas É E da próxima vez Também aos nossos Fias jogadores Dragon Link Quando um jogador De Shadow invoco Ativar a Meltdown Nem é Meltdown Por favor Porque senão Shadow Fias Não fica Fica frio Isso aconteceu-me Imensas vezes Meltdown e feito Eles ok O Pronto Shadow Fias Não ganhei Mas o que? Mas tentaram Te negar A Shadow Viva? Não Quer dizer Tentaram E eu ok Está sobre o efeito Da Meltdown E lá Pois é Os gatos Jovem Esse O efeito Da Meltdown É bastante relevante Sim Sem dúvida Não só o efeito De não se poder Responder à ativação Como o efeito Que também me aconteceu Em muitas vezes Tentar enxenar Muitas vezes Eu fazia o Agoidis Que foi Quase sempre A carta que eu ia para jogo E eles tentavam partir O Agoidis Responder ao Agoidis E eu efeito Agoidis Agoidis Ainda não Mas a constru Da própria Apocalone Fantástico Apocalone Para negar cartas Como Apu Do Sector Launch Que é um dos maiores Follow-ups Dragonling Pois porque Apocalone Nega para sempre Nega para sempre Pois Nega para sempre E depois Quando sai do campo Ainda me adiciona E descarta Fortíssimo É sempre o mais dois Sozinho Bem Vegas Obrigadinho por este vídeo Mais uma vez parabéns Tiveste sem dúvida Nenhuma Acima das expectativas Eu disse isto ontem Escrevi num comentário Que te fiz ontem E é verdade Eu até ontem Com exceção dos Locals que a gente tem feito Eu tinha aquela ideia Eu nunca tinha visto Eu jogar de mais nada Sem ser saladas E tinha dito isto ao Edgar O Edgar só sabe jogar de saladas Não sabe jogar de mais nada E já admiti isto Escrito E admito agora aqui outra vez Estava errado Sem dúvida nenhuma Sabe jogar com mais coisas E fiquei surpreso Não posso negar Fiquei surpreso Pela positiva E fiquei bastante satisfeito Porque sem dúvida nenhuma És um jogador Que tem evoluído bastante E és uma pessoa Sem dúvida nenhuma Que merece E ao qual dou Mais uma vez Os parabéns Pelo que fizeste hoje E ontem Ah Deus já agradeço A ti e todo o pessoal De Coimbra Que me ajudou A testar o deck Por muitas miss plays Que fiz inicialmente Como é óbvio Este é que Como eu disse Não é fácil Tem muito trabalho De casa Aqui neste deck Muito trabalho De casa Horas e horas De replays A ver replays E mesmo a jogar Não no doa de link book Porque eu sou super contra Jogar no doa de link book Por incrível que parece Não gosto Eu por acaso Também gosto De mexer em cartas Exatamente Não gosto de jogar do link book Prefiro jogar com o pessoal Que não é tão experiente Como o high rated Mas eu não tenho paciência Para ficar a dar grande Quero agradecer então A vocês Ao pessoal do Porto Ao Moça E ao Guilherme Que realmente É o pessoal Com quem é mais testável Mesmo o Guilherme É a minha namorada Que me deixou Ficar em casa Para jogar cartinhas Também é importante Olha não te esqueças dessa Que essa é mais importante Elas todas Exatamente Grande Vegas Obrigadinho Mais uma vez E mais uma vez Parabéns Pessoal Obrigado Ficamos por aqui Este foi o deck profile Do Vegas Vamos lá ver Agora Estamos com um novo projeto Que vai ser lançado Para o mês que vem Portanto Vamos lá ver O que é que vamos fazer A seguir Ok pessoal Fiquem O que é que vamos fazer